Para você ligado no PFC, um forte abraço, muito boa tarde, imagens ao vivo do estádio Eduardo José Faraim, presidente Prudente. A partir de agora as emoções do Campeonato Brasileiro Série A, temporada 2010, vamos acompanhar o líder da competição até agora, o Fluminense jogando fora de casa contra o Grêmio Prudente. E está agonizando ali na zona do rebaixamento, lutando para sair dessa situação, o Prudente vem de uma grande vitória contra a equipe do Guarani, 4x2, jogando em casa. O Fluminense vem seguindo bem, vem de vitória também em volta redonda, o Fluminense vai só vai ir por 1x0 e vai sustentando a liderança desse Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho as equipes do gramado, a torcida do Fluminense já sentindo clima, chuva em presidente Prudente, mas a torcida marca a presença. É o Fluminense aí tentando mais 3 pontos para ficar bem nessa liderança do Campeonato Brasileiro que está chegando aí na sua reta final. Estamos na 27ª rodada do Brasileirão 2010, daqui a pouquinho as equipes no gramado aí do Prudentão. Vamos conferir para você aí a classificação desse Campeonato Brasileiro antes dos jogos desta 27ª rodada. Ontem já tivemos jogo e o Vasco venceu o Goiás por 3x2, já tem aí a confirmação. Jogos de 4 da tarde, todos com transmissão do PFC Santos e Palmeiras, vitória em Grêmio. Grêmio, Prudente e Fluminense que vamos acompanhar. Corinthians e Ceará, o Corinthians jogando em casa aí, podemos somar 3 pontos. Mais tarde, a partir de 6h30 da tarde, com transmissão do Sporting, tem Cruzeiro e Atlético Paranaense. Com transmissão do PFC, Botafogo e Flamengo, Clássico, Carioca e Internacional em Guarani, o Inter jogando no Beira Rio. 21 horas tem Havaí e São Paulo e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro são os jogos desta 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro entrando na sua reta final. Corrente do time, o trem, o trem, o trem, o trem, a torcida vai chegando aí, os torcedores vão chorando. O Campeonato Brasileiro vai imbrando um pouco a chegada dos torcedores. Classificação do Campeonato desta 27ª rodada. O Fluminense com 26 jogos, tem 51 pontos. É o líder, Corinthians 48 pontos com o jogo a menos. O jogo contra o Vasco vai ser realizado no próximo dia 13. O Cruzeiro tem a terceira colocação com 47 pontos. O Internacional, 41 pontos em quarto, com o jogo a menos. O Atlético Paranaense, 41 pontos na primeira colocação. O Alcafogo em 6 com 41 pontos e 5 em 7. O Palmeiras é o oitavo, o Grêmio é o nome, o Vasco é o décimo colocado. Virando a página, São Paulo tem a décima primeira colocação com 34 pontos. Depois o Guarani, décimo segundo com 33. O Vitória, na décima terceira colocação com 31. O Ceará, na décima quarta posição com 31. O Flamengo é o décimo quinto com 29. Daí para baixo, o pessoal que está correndo um pouquinho mais de risco. O Havaí tem a décima sexta colocação. O Atlético Paranaense, décimo sétimo. No Goiás, décimo oitavo. O Atlético Mulher no décimo ano. E o Grêmio Prudente na última colocação do campeonato. E com 20 pontos apenas chegando no gramado. A equipe do Grêmio Prudente. Já já a bola rola para a Fluminense e o Grêmio Prudente. Eu estou com o Marcelo. Rondês, um forte abraço. Marcelo, muito boa tarde. O Fluminense defendendo a liderança contra um tiro desesperado. Está na última colocação do campeonato. Boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde. Um grande abraço a você e ao amigo ligado no PFC. Sem dúvida, o Fluminense hoje vai lembrar muito da partida contra o Atlético Goianiense. Quando o Atlético Goianiense era o último colocado e o Fluminense perdeu por 2 a 1, tendo feito o primeiro gol com o Austin. Então é muito importante. Os jogadores têm declarado, o treinador também declarou, que o Fluminense mantenha o foco. Está em primeiro, está jogando muito bem. Vem de vitória, o Conca está arrebentando. Mas é fundamental para o Fluminense que o Fluminense tenha esse foco. E lembre que o Grêmio Prudente, por estar nessa situação, vai precisar de qualquer maneira da vitória. Precisa de 9 vitórias em 12 partidas. E por isso vai jogar de maneira a pressionar o Fluminense, marcar a saída de bola para tentar rapidamente fazer o gol. Então o Fluminense vai ter que ter muita paciência, eu acredito, num jogo muito equilibrado e de muita velocidade, José. Grêmio Prudente aí no gramado, com o uniforme vermelho, predominante na cor vermelha. Já se preparando para a bola rolar aí para os primeiros 45 minutos de Fluminense e Grêmio Prudente. Fluminense defendendo aí a liderança, tentando somar mais 3 pontos, jogando fora de casa nesse campeonato brasileiro. Já passamos para você a classificação do Brasileirão. Jogos dessa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os comentários iniciais do Marcelo Rodrigues. Já o Fluminense pita no gramado. Vamos confirmar já já para você as escalações das duas equipes. O Grêmio Prudente aí que vem de vitória. Eu repito aqui a informação. 4 a 2 para cima do Guarani. No jogo aí mesmo no Prudentão. Num confronto direto. O Guarani está um pouquinho mais acima. O Guarani já tem a 12ª colocação com 33 pontos. Prudente já se livrou um pouco mais nessa zona de rebaixamento. Se o Bonte Vera em bom desempenho na sequência do campeonato, consegue fugir, consegue se manter na Série A. O Grêmio Prudente tem uma situação que precisa vencer. Precisa somar pontos para tentar sair dali. Para você ter uma ideia, o Atlético Goianiense tem a 17ª colocação com 26 pontos. O Prudente é o último. Está 6 pontos atrás do Atlético Goianiense. Portanto, a situação do Prudente a essa altura do campeonato é desesperador e precisa ir muito de uma vitória. E pega o Fluminense, que também precisa ir muito dessa vitória para sustentar a ponta do campeonato. Porque o Corinthians está na cólera com 48. Tem 3 pontos a menos que o Fluminense, mas vai fazer um jogo ainda contra o Vasco no dia 13 de outubro. Um jogo a menos do Corinthians. É mais do que nunca vencer. Eu venci para os dois. O Fluminense já tinha dito que realmente o ponta está abusando de jogar bola, está jogando uma barbaridade. Mas pelo lado do Grêmio Prudente, o Wesley, a gente está vendo o Fluminense entrando agora, o Wesley tem feito a diferença para essa equipe. No último jogo, que venceu por 4x2 a equipe do Guarani, o Wesley fez dois gols. É mais uma preocupação para o Fluminense nessa partida. Entrando aí no gramado o Fluminense, vendo para o jogo, está passando ali o Deco. Os jogadores do Fluminense, o líder do campeonato, o Bunta, por ali o Zagueirão, passando no número 10 da equipe do Fluminense, o Rodriguinho. Os jogadores do Fluminense chegando no gramado, capitaneados ali pelo Dario Conca, o capitão dessa equipe aí, o argentino Dario Conca. É no coração valente o óbito e o Mourinho Sirio Mário, uma imagem para você, treinador do Fluminense. Situação de muita chuva hoje na cidade do Presidente Prudente, no gramado. Vamos ver como é que vai estar o desempenho das duas equipes aí nesse início de jogo. É mais um detalhe, o gramado vai estar pesado, o campo molhado, a bola vai correr um pouquinho mais. Então, isso pode facilitar para o Fluminense na jogada aérea, então eu acho que é uma boa vantagem para o Fluminense, que tem na sua bola parada um grande potencial. Hoje, o Leandro Eusebio não joga, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o André Luiz está substituindo, mas sem dúvida, o Fluminense vai continuar utilizando essa estratégia. Camila Londrina, Flu, Marcelo Naro, torcedor do Fluminense, o pessoal marcando presença aí no Prudentão, para incentivar o líder do campeonato. O Fluminense entrou com a bandeira, essa tradição dos anos 80 era muito marcante na entrada do time, naquele grande time do Fluminense dos anos 80, campeão brasileiro em 84, foi tricampeão carioca, o Fluminense, 83, 84 e 85, tiro que tinha o Washington, que tinha Assis, Romerito, Delei, jogadores que ficaram marcados na história do clube. Dois pontos espetaculares, Tato e Paulinho, cada um jogava no tempo, realmente um time maravilhoso, Romerito, enfim. Era Paulo Vito, Aldo Duílio, Ricardo e Branco, Jandir, Delei, Assis, Romerito, Washington e Tato, era a formação titulada o Fluminense na ocasião. E a torcida do Fluminense feliz, fazendo barulho, as equipes no gramado, queremos a execução do Bino Nacional Brasileiro. o Fluminense feliz, fazendo barulho, seja ocupado no pari. E a torcida do Fluminense, tanto na propaganda, queremos que Nome Assemble定, e mesmo melhores des oppositeus, que ainda serve para querem a obra na segunda mandação com , para começativamente a ser a ser a наверное para canais do H acabado. Abertura 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 Conca, 10 Rodriguinho e 9 Oston Muricy Ramalho, técnico do Fluminense Formação tática Do Fluminense O Fluminense jogando também no 4-4-2 Você está vendo a formação do treinador O Muricy Ramalho Banco de reserva do Fluminense, Ricardo Berna Cássio Julio César, Marquinhos Fernando Bob Belete e Marquinhos A gente tem ali o Marquinhos E o Marquinhos Tri de arbitragem Evandro Rogério Romã Os assistentes Roberto Braz E o Pedro Martinelli e Cristino Tri de arbitragem Para Prudente e Fluminense Grêmio Prudente e Fluminense O Evandro Rogério Romã Ábito da FIFA, ábito do Paraná Está ali já se preparando E já a gente vai escutar aí As opiniões do Muricy Ramalho A expectativa dele para este jogo Vamos para a saída de bola Para os primeiros 45 minutos de partida Você ligar aqui no PFC A saída do Grêmio Prudente Vai consultando o cronômetro do Atro Vamos para o início do primeiro tempo Vai tocar na bola A equipe Do Grêmio Prudente Resolveu o Muricy Toca na bola o Prudente Começa o jogo Primeiro os 45 minutos de partida Vai ser ligado no PFC E se o Maurício falar Antes da bola rolar Prefiro não falar Prefere primeiro ver em jogo Analisado no desempenho do time dele Tocando o Grêmio Prudente A bola jogada lá no campo de ataque Ativa no top de cabeça Na frente do André No pimenta A bola vai saindo Lá está apontando ali Posta de bola Para a equipe do Fluminense Carlinhos Com a próxima bola Cobrou o lateral Vamos lá 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 Começa o processo O Washington Vem pela atilharia do Campeonato Cabe ficou pro lateral Na direção do Washington Fazendo o tempo ali o Diego Noção do Washington De pé O Diego Zalindo pro brudente Então eu vou lá O Washington dominou Ajeitou Aí o Carlinhos Olhou pra área Fiz o levantamento, vem o Fluminense na direção do Austin E insiste ali o Deco Ajeita de cabeça, na direção de Konka Afastou a zaga, Fluminense na pressão Nesse jogo, agora tentativa de contra-ataque Bem para o Benz Wesley Fuso abertura lá do lado esquerdo Essa utilidade se manda por lá Tanta jogada É o Willian que encara a marcação, chega bem na cobertura Lula atrás do jogo, bate para frente Mariano Que estava na jogada, Mariano, olha, parece que sentiu Uma pancada ali Na volta No joelho do jogador, do grande prudente Bate ali O tentão de aqueles dele É o Willian na marcação É o Mariano que estava sendo atendido Agora está pendurado com dois cartões amarelos E é um jogador Que foi convocado para a seleção brasileira Então Desmachucar nesse momento É bastante complicado Primeiro pelo jogo do Fluminense Segundo pela seleção Passamos de dois minutos de jogo Nesse primeiro tempo Zero, o Grêmio Prudente Zero, o Fluminense O jogo bateu na bola Vamos ver a passe de bola ali para o Prudente Arthur Henrique Domina, carrega Vem Arthur Henrique Tenta o passe mais à frente Ninguém chega a pular A cobertura do gol Tem ali o Mariano Que prefere bater em linha reta Recupera a passe de bola O Arthur Henrique Faz o toque pelo meio Vem pro Dente A tentativa de chegada É esse início de partida Passamos de três minutos Segundo a abertura aqui na direita Aí Bruno Ribeiro Vai encarar a marcação Bruno Ribeiro Tem que levar o jogo pro meio Jogou o toque O Rodrigo Márcio Jogou lá pra dentro Vem pro Dente A tentativa da conclusão Afasta a defesa do Fluminense Insiste o Grêmio pro Dente Tiveu cortando de cabeça ali O André Luiz Bola levantado lá dentro da área Pra saída do Rafael Ele fica com a bola Tranquiliza ali a zaga Do time do Fluminense Tem que prestar na ligação ali Bola vai ficando ali Pra defesa do Giovani Bola rolando pros jogos De quatro Tata de Santos e Palmeiras Vitória e Grêmio Corinthians e Ceará Seis e meia da tarde Você Tem com o Z Atleta Paranaense Botafogo Flamengo Internacional e Guarani Nove da noite Complemento da rodada Com Havaí São Paulo Atlético Goianiense E Atlético Com Mineiro Complementou a bola ali O Rafael Pra tocar a linha reta Cortando ali o time Do Grêmio pro Dente Boa descida pra direita Aqui o Willian Se mexe muito Caio pra esquerda Caio pra direita Chega firme Na marcação O André Luiz Bate pra fora Não quis saber De brincadeira não Lateral pra equipe Do Grêmio pro Dente A mexida da bola Bruno Ribeiro A marcação do Fluminense Funcionou Tenta sair no contra-ataque Fluminense Falta marcada Falta contra o Fluminense Falta em cima Do Bruno Ribeiro A chegada ali no Deco Seu velho Rodrigo Mancha Tem o número 7 Do Prudente Wesley preparado Pra jogar essa bola Lá dentro da área São quase 5 minutos O jogo no primeiro tempo Wesley faz o levantamento Chega no Adriano Pimenta Chega com o Dente Ali atrás O Diogo Gira pro Fluminense Bate pra frente Tenta ligar ali com o Washington Deco Tenta um toque de camisa Pra ligar o contra-ataque A marcação ali pelo meio Do Dario Conca Bola saindo aqui O lateral pra equipe Do Prudente O Roberto deixou Tenta um toque de cabeça Por ali o Adriano Pimenta Bola sobrou O Neste terceiro campo de defesa Bum bate pra frente Um toque de ponta na bola Ela vai saindo aqui O lateral pro Prudente A marcação apertada por ali O assistente em cima O Alonso marcou a falta ali Contra a defesa do Fluminense Passamos de 6 minutos de jogo Nesse primeiro tempo Flacar de 0 a 0 Pede atenção ali o Rafael A bola vai ser jogada lá dentro da área Passamos de 6 minutos Nesse primeiro tempo O Fluminense chega por lá Os zagueiros sobem Anderson Luiz está por lá Começa a fechar da Rafael Afastou o clube de soco Aí o Deco Doutor de novo Botou no chão Cheio de habilidade Washington Tenta saindo pra Até o Fluminense de jogo Agora pode ser bom O Fluminense Chega bem na marcação O Rodrigo Mancha Recupera pro Prudente Mas o Apto está Marcando ali a falta O gol do Rogério Romão Marcando a falta Contra o Prudente Na chegada do Rodrigo Mancha Número 7 É a entrada perigosa Meio que o Prudente Ele deu o toque também E aí o puxa-puxa Dentro da área O Austin puxando por ali O Austin ajudando Na marcação Em cima do Adriano Pimenta Deco Roberto lá na direita Simão do Fluminense Por lá Começa o Mariano Faz o toque pelo meio Girou ali o Rodriguinha Tentativa de tabela O Mariano se projetou O Apto não deu nada Achou o lance normal Eu achei que houve A obstrução Na jogada A arbitragem Deixou seguir Está indo mais Para você o Austin Vai dominar Do Fluminense E aí o Carlinhos Deixou a bola fugir A torcida pegou No pé dele Deco Recupera a posse de bola Toca o pão de hogo O Fluminense vai saindo Boa abertura No apoio do Mariano O lançamento Buscando o Washington Vai sair do gol Para fazer a defesa O Giovani Protegeu Ficou com ela Atireiro do campeonato Até agora O Jonas O Grêmio Com 14 gols O Bruno César Do Corinthians Tem 11 O Elias O Atleti O Atleti Tem 10 O mesmo acontecendo Com o Washington Que está em campo 10 gols No campeonato O Washington 4 gols Do Jonas Que é o atireiro Do campeonato Até agora O jogador do Grêmio Olha a abertura Aqui na direita Boa chegada Do Grêmio Prudente Dominou Como é que o Adriano Pimenta Fez o cruzamento O Lagano Fluminense Afasta por ali Beco Acabou sequência Na jogada Se recuperou Wesley Bruno Ribeiro Vai tocando o Grêmio Pro Dente Gol do primeiro É do Bruno Ribeiro Tentou o lance individual Adiantou Acabou perder O ovo de zinho Por ali O lateral do Grêmio Wesley Wesley Ah Wesley Mano a mano Wesley Mano a mano Wesley Dá o pão Dá o pão Valeu Tocca na frente A marcação do Fluminense Aperta O Valencia Tentou sair jogando E o Evandro Rogério Romão Entendeu que o Valencia Fez falta Pegou ali o spray Pra marcar a distância Da barreira Olha O Marcelo Sinceramente Não sei se eu marcaria Não E um derrubou o outro É Ele marcou a foto anterior No momento que o jogador Deu o toque de mão Ali do Valencia Valencia brigando com o Roberto Valencia que estava disputando Avala com o Fernando Bob Uma avaliação física Ele está começando o jogo Eles estão jogando Várias partidas em sequência Wesley Para a cobrança Partiu no pé esquerdo Jogou o ponto Jogou para fora Só se o BFC Aqui você tem mais vantagens Skol Um por todos Todos por uma Morici Ramalho Morici Ramalho Pelo jeito Ele não está gostando Do Fluminense Fluminense batendo 0x0 Está de pele o Morici Toque de cabeça do Deco Briga pela posse Bola no Washington Ajeitou Boa abertura Do Dario Conta Lá para o lado direito Com o apoio do Mariano Simão do Fluminense Washington está na área Mariano botou na frente Fez o cruzamento Passou pelo Washington Passou também Ele pelo Rodriguinho Sobrou do outro lado Chegou bem o Fluminense Com 10 minutos de jogo No primeiro tempo Deu a saída pela direita Agora do Grêmio para o Dente A descida pode ser boa Bota a velocidade Vai jogar o William Foi para o chão Pediu a falta Abitragemã deu seguir Chegou cortando o André Luiz Deco Faz a inversão de jogada Buscando o Washington Protegiu o botão no chão Bateu para o gol Para a defesa do Giovani Boa chegada do Fluminense Com 11 minutos No primeiro tempo Washington É o jogo na referência Jogador mais alto Mais forte Campo molhado Deco com muita qualidade Fez o passe Ele girou E conseguiu a finalização Jogo aéreo para ele Bola no chão Para ele também Ele vai ser Sempre acionado Pelos jogadores do Fluminense No lance anterior Washington Bateu cabeça Com o Deco Escanteio cobrado Ela veio para a área Giovani fez a defesa Sem problemas Sócio PFC assiste A maior cobertura Ao vivo das séries A e B do Brasileirão Confira aí a programação O site é SócioPFC.com.br Vai tocando o Fluminense Vai tocando o Fluminense André Luiz Vai ter ali para a direita Agora chegou o Diogo Vai tocando pelo meio Está pedindo ali o Valência Pediu e orientou Mas foi para a esquerda Com o Calinhos Tem gol na rodada Tem gol na rodada do Brasileirão Jogos de 4 da tarde E vem chegando o Fluminense A chegada é boa Por aqui Rodriguinho Tocou ali para o meio da área E é boa que interessa O Fluminense Agora a gente informa aí E vem o Grêmio para o Dente Roberto Rô do Ceará Marcelo Nicássio Em 0, Corinthians 1, Ceará O Corinthians jogando em casa Resultado que interessa O Fluminense Porque o Corinthians Está no próximo Da classificação Lutando pelo título Com o Fluminense William Ela vai saindo ali O lateral Para o Grêmio Para o Dente Vai movimentar Por lá Anderson Trindade Já deixou o jogo Com o Wesley Não desceu o Trindade Tem que recuar o jogo Arthur Henrique Passamos de 13 minutos 0 a 0 Arthur Henrique Faz a abertura aqui na direita Boa chegada Bruno Ribeiro Se esforçou Evitou a saída Dominou para o Prudente Vai encarar a marcação Balançou o corpo Cusou bem ali O corpo Fazendo a proteção Carlinhos Despachou André Luiz Bola sobra Para o time do Prudente Que volta para o ataque Valência Dominou Botou no chão Trabalou para o Fluminense Faz a abertura Na direita para a subida Do Mariano Se manda o lateral Mariano Apontado de perto Pelo Adriano Pimenta Parou Prendeu Recuou Diogo Mariano Vai mexendo A bola com o Gunda E para o Valência A torcida do Fluminense Vibra O alto-falante do estádio Informa o gol do Ceará Contra o Corinthians A torcida do Fluminense Já comemora O gol do Ceará O Austin Dominou na referência Botou na frente O chuteu prensado Ganhou o escanteio Washington O jogo com o Austin O Austin fazendo papel De pivô ali Está funcionando Ele já conseguiu Dois giros Ele está no mano a mano Sem cobertura Ele vai deitar e rolar O Grêmio Prudente Tem que fazer uma marcação Mais um jogador Pelo menos Olha lá Olha o giro dele A torcida do Fluminense Se animada agora Primeiro Primeiro Ele vai deitar osigh Eu acho que ele vai do